Esse pessoal de sinal é engraçado, né? Acho que uma hora tu pede um dinheiro, eles vêm te dar comida, ninguém pediu comida. Comida eu peço no mercado, porra, na vendinha. Não, sério, eu já participei de festa junina. Dezembro de 87, eu estava numa festa junina, subi nos pau de sebo, que tem vários. Aí comi ganjica, fiz as coisas. Aí tinha um homem, o Gelso, que era da barraca do... da rapadura, né? Aí tava o Gelso, fui pra trás da barraca dele e falei, rapadura? Mãe. Não, é duríssima. Mãe. Oi, oi. Ela também tá de caipira, né? Galinha caipira, né? Mãe. Oi, graça. Oi, vaca. Menino, olha aqui, achei essa roupa, essas coisas que minha tia Geraldo deixou pra trás, você acredita? Acredito, dá pra sentir o cheiro aqui de naftalina, de coisa de velho, né? Tem essa arrumação toda, o que tá acontecendo? Eu tô experimentando a roupa e enfeitando a casa pra festa junina que vai ter aqui no conjunto. Vai ser só daqui a dois dias, mas eu já tô ajeitando as coisas já, adiantando. Ah, que bom que adiantaram todas as mesmas maquiadas, adiantaram e eu tô entrando no clima, né? Aqui! Falando de festa junina, eu vou fazer uma festa junina, eu vou fazer a melhor festa junina de... comunidade. Tá bom? Vai ter várias atrações e atratividades. Vamos ter barraca do peito. Ué, graça? Não é barraca do beijo, não? Não, é do peito mesmo, porque você dá o beijo, você ganha um peitinho de moça, quer ver? Não, não, obrigada. E você tá fazendo o que aqui? Parar? Posso saber? Vem comprar mensalidades, tá? Seus impostos e tributos. Não, não, mensalidade tá tudo em dia, eu tô até feliz, tá tudo fluindo, né? Aliás, faz tempo que essa comunidade aqui não tem problema, né? Claro, né? Sabe, cara de quê, né? Pabro preso, agora ó, não se empolga não, tá? Cara de que ele já foi solto, tem um regia já. Tá maluca? Quê? Tá falando do seu irmão, da nossa família? Uma família só de gente decente, honesta e idônea. Por favor, o Pabro não tem culpa de nada. Pabro toda vez cria confusão aqui, graça. Não vai botar nas costas do meu filho, não, seu putal. Não pensa que é a dona do morro que vai montar nas costas da gente, não. Porque homem não monta nas minhas costas, não. Só na hora que eu quero, na hora de sexo. E mesmo assim não tá montando porque o Moreira não funciona. Então tu vai te pra porra. Ah, aqui minha chubacona pra tu, seu puto velho. Sabe, por isso que eu tenho toda essa performance do grito no ato em si. Oi, desculpa. Oi, querida. Desculpa interromper as putinhas. Mas eu posso saber quem é? Claro, vou lhe apresentar formalmente. Esse é o meu crush. Aham. Isadoro. Isadoro Ribeiro. Aventura do Fantástico. Prazer. Eu sou Maria da Graça Xuxa Amé Naguel. Entendeu? Minha mãe. Com licença. Eu vou te levar até a porta porque eu já vi que você não tem a dinâmica de pegar na maçaneta, né? Ai, mas a gente vai aprendendo com o tempinho, sabe? Tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Razão das minhas atitudes ridículas. Ai, meu Deus. Alô, vai pedir uma pizza? Vai pedir uma pizza agora? Aham, delivery. Ai, que bom. Tá com uma fome. Ai, querida, me fala. Quem é esse homem? Que novidade é essa? Que maravilha. Sei lá, tá meio bagunçando essa semana. É mesmo, é. Chama ele pra nossa festa junina. Que festa? A gente vai dar uma festa? Oi. Oi. Exatamente isso. Mamãe vai dar uma festa. Gente. Sabe o motivo? Vou te explicar. Ela vai dar uma festa junina, cara de quem vai ter uma festa junina lá no conjunto. E ela foi barrada. É verdade. Eles vão fazer uma festa junina lá, mas não podem levar ninguém de fora. Poxa, amor. Tava doido pra me vestir de caipira. Nossa, pra quê? Te vestir o ano inteiro? Ui! Ai, que surra. Deixa a vida me levar. Que surra. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Oh, família querida. Ah, uhul! Graxinha, vaiquinho.